No livro Antologia Mediúnica do Natal e Psicografia de Francisco Cândido Xavier O Divino Convite Vinde a mim, vós que sofreis, e a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo em créu, achareis no eterno, amigo, o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que a sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Cristo Jesus, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de cruz. Casimiro Cunha